Jornal da Manhã. Sexta do Vinil apresenta, Tribudeja ao vivo, dia vinte e dois de agosto, sexta feira, no Porto da Gabi, no Aterro do Macanga. Tribudeja ao vivo. Que maravilha. E convidados especiais, comemorando vinte e sete anos de carreira, lançamento do CD Pedra de Salão. É dia vinte e dois, sexta feira, no Porto da Gabi, no Aterro do Macanga, discotecagem ao vivo, com equipe Rádio Olareg e Rádio Zayo. Compareça, a tribo é pedra de salão. Apoio Cultural, Rádio Universidade FM.